Indutivo 2, barra 2019, para declarar o voto, vereadora Gladys Francisquieto Freixo. Senhor presidente, obrigada, desculpa eu me antecipar. Não, eu só, eu tenho certeza de que os colegas vereadores entenderam qual é o propósito, mesmo essa matéria prevista no Código Civil e no Código Penal, mas nós temos percebido que o poder público não tem tomado uma postura firme e punitiva para preservar os nossos prédios. Eu coloco aqui como exemplo, já mostrei, falei aqui, a estação férrea lá do Desvio Riço, onde começou com lixo, alguns moradores invadiram, as paredes começaram a derrubar as paredes, e, por último, foi colocado fogo. Então, essa vereadora faz três anos que vem pedindo uma intervenção do poder público, e não só a esse prédio, a gente pode passar em muitos, em toda a cidade, e, infelizmente, a gente percebe que aquilo que é de todos tem muita gente que não valoriza. Então, o poder público precisa, sim, tomar providências quanto a esses vandalismos. Nós não podemos perder a nossa história por falta de uma punição maior. Fiscalização sabe multar quem não faz a calçada, quem não corta o mato, quem não cerca o terreno, e não está cumprindo o seu dever, que é cuidar dos nossos prédios. Era isso, senhor presidente. Voto favorável. Voto favorável. Obrigado.